É, agora faz sentido porque que bugou o final do último episódio, mano, porque era pra ter começado um diálogo. Eu reloguei aqui e ela já começou falando, véi, porra, véi, porra, véi, porra, sumiu, véi. Porra, muito seguinte, esse lugar é mó maneiro, hein. Ah, essa missão é um, a gente vai seguir esse cachorro idiota, véi. Você olhou os vídeos de segurança? Mas, a gente não sabia que a ARA não era o vídeo de segurança, mas não sabia que a ARA não era o vídeo de segurança. O sistema de segurança foi destruído quando o Região foi destruído e ainda não foi possível. A gente não tinha um tempo de segurança, mas o último, a gente já está chegando há 13 horas. A gente já está respondendo por 13 minutos e sempre, mas... Não conseguiu encontrar tudo, então eu fui procurar o projeto de segurança de segurança. Vámonos, vei, vei, vei o último objetivo de trabalho. Veja, eu acho que é normal um garoto da idade dele escrever assim. Eu não sei se você não tem esse negócio aqui, mas eu não pensei que ninguém é um crime de segurança. O meu irmão Arran é um homem, então não é estranho, mas não é estranho. Eu não sei se você não tem nada, mas eu não sei se você não tem nada. Ah, você não tem nenhuma pista como é que eu posso... Pepe, 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 eu já tirei a vela, não é Pepe, não é Pepe, não é Pepe, não é Pepe. Nossa, dá pra fazer a piada, porra cara, eu sou um bosta. Então mude o Pepe contra ele. Ah, caralho, então tá um vibravolto inesperado, velho. Eu, hein, eu mirinço, hein, tem que tá indo com o Pepe, vai lá Pepe, já tirei a vela. É, o bom não é que a gente vai ganhando um XPzinho aí, falta 4 levels pra gente pegar a 40 e subir o desbravamento, eu acho que no 40, hein. Ué, tu falou que tu não podia seguir, mano, o que que tu tá fazendo aqui? Ô, o Don Juan. Don Juan. Cara, mas ela tava tipo... Sem ir lá, mano, bem perto. Ô, eu achei um bãozinho aqui, ó. Ah, esse cara vai embaçar. Há um intenso movimento de pessoas na estação espacial, mas os pesquisadores parecem diferentes da presença do bão de tesouro. Será que ninguém mais tá vendo? Você não consegue evitar essa pergunta e o impulso primal começa até a atravessar. Depende de quando está prestes a abrir o bão, você ouve uma reprim... Por que você tá mexendo nas coisas dos outros? Contrariado, você recolhe suas mãos e observa o pesquisador pegar o balde de tesouro e ele... Filha da puta, mano, e rouba o meu XP e o meu loot. Vagabundo. Vai, cara, fala aí. Na verdade, naquele momento, eu senti uma alegria. Mas, esse coração é um desespero. Pô, tem um homem aqui também, né, mano? Fazer cara de deboche. Ai, meu cacete. Você passa um bom tempo ouvindo o Kalia, pois aos poucos foi esquecendo o que queria perguntar. Não, mas... Caralho, mano, o maluco fez a lavagem cerebral em mim, né? Eu, hein? Cara. Por que que tá em outra quest aqui, velho? Sina de fragmento é o cacete, meu irmão. Toma, no fundo. Toma, no fundo. Toma, no fundo. Eu concordo com a cabeça, então, porque senão eu vou ficar num looping, né? Você perguntou o Kalia para o Sobrior, não? Ai, cara, minhas costas, mas eu tô idoso. Pô, cala a boca, cachorro. Puta que pariu, cachorro chato, velho. Não vou corresponder a outra, mas eu não vou responder. Senhoras e caralhos não. Tenho tempo para você acompanhar. A galera também sabe, cara. Como eu sou a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa... Mas antes eu sou a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa... Hoje, o que mais importante é a palavra de Jesus? Hum... Hum... Sim... Eowyn... Mas, por favor... Por favor... Por favor... Eu prometi em mim... Eu prometi em mim... Hum... Vou puxar o saco do Cali... Eu... Eu... Eu vou entender bem... Antes, Arran... Quando eu me pedi... Você... Mas... Mas... Você... Um... Um... Mais... Deine-se... Que pouquinho dificilismo... De ter pensado... ... Para que você tenha interessado... Onde você acreditou? A palavra de Capoteca, em que você estava pedindo a palavra de Arran, grita-se... A palavra de Capoteca... Você perguntou o Cali... Sobre a aprovação do coração... P... Eu não sei... Hum... Sim... o que eu disse antes... ... é... ... é... ... não sei o que você disse que Arran... ... não sei o que você disse... ... não vai ser... ... não é... Subornar o Kalepo com uma promoção... ... não é... ... não é... ... não é... ... que porém foi isso, irmão? ... ... sericko. Ele não é esse... ... o que você pensa que existe... ... como você quer dizer que você não é o tipo de samentas... ... o que você... ...não eu... ... que você... ... o que você acha que você... ...lhe ainda é quente... É preciso fazer uma classe de ensino. Não é preciso fazer as mãos de seu padre. E se você estiver cercado pelos calepetes, você teve que ouvir um sermão frustradamente longo, você acaba se esquecendo do que, perguntar. Por que? Mas vocês são chatos, não é? É isso que você estável. Eu vou tentar sentir a sua parte aqui. Ah, cara, eu vou... Eu tenho que nos pagulhos certos, mano. Eu não quero ouvir a sua palavra. Claro. Talvez você não tenha pensado, se você puder de fugir, você não pode fugir. Mas o que é que você quer dizer? Eu não sei se você tem o que me derrubar, mas eu vou dizer isso. Hoje, a senhora Aster e a Miss Helter, não sei se você derrubar a sua vida. Mesmo que você tenha medo de me derrubar a sua vida, eu não sei se você não me derrubar. Jesus, eu não sei se você derrubar a sua vida, mas eu vou me derrubar. Quando a senhora Mãe falou, Aster e a sua mãe, a senhora Mãe disse a sua mãe de Alain e a sua mãe de Alain. A senhora que a senhora merece a sua vida, você não pode me desistir. Se você derrubar a sua vida, você vai me derrubar a sua família. Você vai ler um sujeito e eu vou te enviar. Sujeito? A senhora Mãe de Alain e a sua mãe tem uma palavra importante. Aí fica fácil, né? o que que tá acontecendo nesse episódio esses caras que são meio doente mental né a gente tem um monte de pistas sobre o que acabou de acontecer e as pistas que encontrou vou dar uma olhada nesses materiais para o meu cartão respostar o fã oi 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 É, né? Não é episódio sem combate, né? Se bem que eu acho que já teve episódio sem combate, né? Chato, né? Chato, né? Fala dela, meu menino. Eu estou protegendo o segundo. O segredo do irmão é meu. Oh, caralho, mano. Olha só você, o dono das ordens. Ah, está com medo, senhor. Cara, está todo mundo envolvido aqui, e menos eu que estava sabendo das paradas, né, velho? Porra! Eu acho que você está indo até o segundo. Eu acho que você está indo até o segundo. É verdade. É muito legal, né? Que tipo de provação é essa? Eu acho que você está indo até o segundo. É uma coisa que eu acho que eu faço. Eu não acredito que é que você está indo até o segundo. Eu não acredito que é que você está indo até o segundo. Ele é um urso entre cavalos Tá, o Arlan deixou alguma coisa com você Cara, tá cheio de maluco chuchando aqui, mano Se não, deixa eu ver Se não, deixa eu ver Ah, do Espírito, Arlan, você não quer saber o que o Arlan está passando por essa tarde Não tem mais pergunta Não quer perder muito tempo nessa porra Essa coxa está bizonha que é só o caralho Calma, vamos olhar as pistas antes Ah, passe de identificação? Ah, nada a ver, um pedaço do teto quebraram. Pegada? Esse pedaço é o Aran. Talvez... Esse pedaço também... Vou deixar as pistas de lado por enquanto. Pepe, vamos lá. O que que tá acontecendo, velho? Mano... Cara, eu tô num bagulho de comédia aqui, mano. Não pode ser verdade. Bora, Pepe, eu já tirei a vela. Foi o que ele consegue, caralho? Cara, esse bicho é meio bizonho, velho. Pode falar a verdade. Ah, lá tá ela. Será que eu consigo, tipo... Ah, ele para, né? Caralho. Perto, né? Eu sou feliz que os NPCs correm junto com o jogador, mas o cachorro não, né? Puta que parou. Ah, um macio lindo! Não é o que eu tenho, né? De culpa, tia. Falou alguma coisa sobre a provação? Por que vocês se separaram? Por que vocês se separaram? Por que vocês se separaram? Agora Mitsuki... Eu consigo ver a foto? Não, né? Cara, qual que é o sentido de eu ganhar um item que é uma foto e não poder ver a foto, né, velho? Mas tudo bem, né, velho? Porra... O jogo e as suas limitações. Caraca, o que que tem aqui no canto? Investigando... Eu não tenho nem uma foto com o nome do Arlan, né? Não, não. Tudo bem, né? Não sei se não, mas não... Caraca, mas é uma preocupação com o Arlan aqui... Ainda bem que todos os pontos da quest é perto dos warps. Aí tá ele, mano. Ih, mano, tem um... E aí, rapaz. Ai, esse bicho é chato, hein? Petsu, o dano nem clica direito aqui, né? Cosa. Há que cada vez que estão em vigor e tenhapero muito barulho, né? Porque eles não vão me dar expectativas, né? Eu também que... Não tem valores, né? Como você é o que diz? Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau. Caramba, esse bicho aqui tá bem fraquinho. E foi de vez. Cara, as músicas de combate nesse lugar são tão boas, mano. Ele tinha um Zemo sentado ali. Ah, ele também tem um crachá. Desculpa. Tudo é que eu tenho que ser ruim. Eu sempre me atingi com estresse e me desculpe. Eu não tinha pensado realmente. Desculpa. A senhora, a senhora não tem que sentir estresse. Ah, não me pergunto. Eu estava reparando. Eu tava reparando uma coisa no Orlan, que ele tem uma cicatriz no rosto, né, mano? Parece fitilíaco. O cara tá virando Michael Jackson, mano. Ah, a foto. Provação no coração. Ih, caralho. A prova é a gravação, né? Ah. 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 Eu não sei o que eu conheço, mas eu não sei o que eu conheço. Mas eu não sei se parecia que eu não sei. Eu sou o que você está aqui com o seu estresse. Minha senhora... Eu, certamente, eu... Eu vou procurar a Capporty. Mas... Minha senhora não tem a relação. Ah... Arran... Para que eu tenha quebrar essa ideia, Eu conheço o que eu tenho que falar em mente. tem que ser a id dele né só que eu não sei o que tipo desses itens aqui é a id só que parece uma foto né mas aqui é a ideia é o ícone do olho bem pequeno e ela não dá ouvidos a ele rolo frisbee maluco aqui e aí 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 eu acho que que é um Eu acho que não é só isso. Eu acho que é muito divertido. Eu acho que é muito divertido. Eu acho que é muito divertido. Eu acho que o Arran não tem nada de me sentir. Mas... O meu próprio amigo é só eu. Eu só eu. Eu sou quem? Para que eu tenha medo de se resolver. É? É isso? Eu sou eu e eu. Eu sou uma vez que eu saíram para o seu trabalho. Hum... Mas eu sou um feliz. Se você fazer um trabalho com Arran e uma vez que eu saíram para o seu trabalho... É... É verdade. É verdade. O que você disse? O que você disse? A Mitzqui é que ele não se desculpe. Hoje eu tenho certeza que eu tenho que agradecer a Arran. Mas... O嬢様... Muito bem. Arran... Você é o meu estresse. E a foto dele andando todo legal. A reação do Mitzqui. Caralho... E aí Nós... A Mitzhela... A Mitzhela... A Mitzhela... A Mitzhela... A Mitzhela... A Mitzhela... Um? Não sei se você não conseguiu procurar um livro antigo antigo. Mas, antes disso, não havia nenhum problema, mas... Ah! Quer dizer, se eu fosse fazer o exercício... Sim. Quando eu desliguei o antigo, eu encontrei um nome que não escreveu. Aqui está o estresse do meu irmão. Do coração do espelho, do eu? 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 Ou seja, eu não tinha que ter o estresse do espelho? Do coração do espelho, do espelho, do espelho. Do coração do espelho, do espelho, do espelho. O espelho, o espelho, é bom. Os dois, eu tenho que ser muito feliz. Você também acha isso, não? Isso, isso. Nós, nós, não temos como uma espelho do espelho. Enfim, o Dante é a razão. Mas, pelo menos, eu vou me procurar com o meu irmão. Se você realmente agradecer, depois, Pepe e Pepe, você vai jogar com o frisbee. Você vai jogar com o meu irmão. Cara, é que isso. Uma reviravolta inesperada. Eu fiz essa missão, mas, obviamente, eu pulei todos os diálogos, né? O Arlan vai aparecer lá no trem de vez em quando. E ganhamos... O que é isso aqui? A imagem do perfil. É isso, velho. É isso, velho. Deixa o like. Isso ajuda o canal bastante. 25 minutos. É, mano, isso aí foi um pouquinho mais longo. E a gente vai continuar a saga fazendo as coisas aqui. Acho que agora a gente vai lá. É, vamos lá pra Jarilo 6. E é isso. Um beijo, um abraço e eu fui. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.